Em menos de um mês, dois acidentes automobilísticos com vítima fatal em Picos reacendem a discussão sobre a mistura de álcool com o volante. Recentemente, inquérito policial apontou que empresário envolvido em colisão com moto no bairro Samambaia estaria sob efeito de bebida alcoólica. O caso registrado no dia 26 de maio vitimou José Ivan Santos Souza, filho, e Rafaela Pinheiro dos Santos. No dia 3 de junho, Carla Borges, de 25 anos, morreu em acidente envolvendo um veículo de passeio e caminhão no quilômetro 310 da BR-316, zona urbana da cidade. Dentro do carro estavam sete pessoas. O motorista que fugiu do local está sendo investigado após divulgação de foto que mostra o jovem com copo, possivelmente contendo álcool, momentos antes da colisão. De acordo com dados da PRF, em 2023, foram notificados 11 acidentes em que o motorista havia ingerido bebida alcoólica. Já em 2024, foram sete ocorrências. Mas esses números podem não refletir a realidade, pois, segundo a PRF, nem sempre dá para realizar o teste de alcoolemia. Muitas vezes, quando a nossa equipe chega no local, o condutor está inconsciente ou, outras vezes, já foi até conduzido ali ao hospital. E, muitas vezes, a gente não consegue realizar o teste de alcoolemia. Outros também, o indivíduo se evade. Mas, geralmente, nesses casos, quando a gente chega no local, as pessoas já dizem, olha, ele estava visivelmente embriagado. E a gente não tem como colocar isso de uma maneira comprobatória, porque o nosso método de comprovação é o teste de alcoolemia. O ideal seria que fosse realizado o exame de sangue, mas, infelizmente, nós ainda não chegamos nesse patamar. Agora, em junho, a lei seca completou 16 anos desde que entrou em vigor, em 2008. A legislação diz respeito ao consumo de álcool por motoristas. Um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Martins, explica que, a partir de fiscalizações, prisões em flagrante e punições que envolvem multas de até 3 mil reais, muitos acidentes puderam ser evitados. Se o cidadão se negar a realizar o teste de alcoolemia, que é um direito dele, uma vez que a Constituição, a nossa legislação, assegura que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, tudo bem, ele pode não realizar. Porém, se ele não realizar o teste de alcoolemia, ele vai levar a mesma multa, ele vai ser notificado da mesma forma como se ele tivesse soprado o etilômetro, uma multa de quase 3 mil reais. E, também, se o condutor se negar a fazer o teste de alcoolemia, mas o policial verificar que ele está visivelmente embriagado, se ele tiver pelo menos ali 3 sinais de embriaguez claros, esse cidadão vai também ser preso. Ele vai ser conduzido à delegacia, da mesma forma como se ele tivesse soprado o etilômetro e tivesse dado um nível um pouco maior. No entanto, a melhor forma de preveni-los é não misturando o álcool com a direção. Vale a pena, será, para um cidadão que sai de casa, bebe, conduz o seu veículo, muitas vezes ele matar alguém, como tem acontecido, como a gente tem visto aqui no nosso município de Picos, sem citar casos, mas será que valeu a pena para essas pessoas? Valeu a pena para eles o risco? Assumir esse risco? Então, para você que está em casa, vale a pena assumir o risco? Não vale a pena.